E aí galera, estamos diretamente de Campo Grande do Piauí, a semifinal, a primeira semifinal, a primeira partida da semifinal do Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2023-2024, competição esportiva promovida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí na gestão do Prefeito Doutor Tico. O que a gente vê aqui realmente é um espetáculo. Eu sempre digo que o futebol amador é diferenciado de todos os outros esportes. Olha a multidão presente aqui na Arena Ubirrezão, aqui em Campo Grande do Piauí. Até no momento, né, o Olímpia vencendo pelo placar de 3 a 0, né, aí hoje a Juventus não contando com seus dois principais reforços, que é o Manassésio e o Ramon Moura, devido a estar lá na final do Campeonato Municipal de Queimada Nova, ali na região de Lagoa do Barro, tá certo? Olha a multidão. Isso é o futebol amador, galera. Diretamente de Campo Grande do Piauí, total cobertura, Portal Farias, fotógrafo Olegário Farias. Olha a multidão. Aqui os carros, né, muito carro, muita gente. Além da população de Campo Grande do Piauí, temos aí a população de outros municípios dessa região, né, Campo Grande do Piauí aí, completando 30 anos de emancipação política e dia 25 de março teremos aí, né, a grande festa na Praça Pública aí com Vitor Fernandes, né, e também as outras atrações, tá certo? Campo Grande do Piauí, é o palco do momento, todo mundo convidado, né, para o aniversário da cidade, dia 25, né, aí promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí, na gestão do prefeito Doutor Tico, né, toda a sua equipe de trabalho. A gente vai, né, aqui, graças a Deus, deu uma chuva abençoada, né, acredito que já está aí no segundo tempo de jogo, onde a equipe do Olímpia vencendo pelo placar de 3x0. Dois gols do craque Bruninho e o craque Sacola, tá certo? Olha a multidão aí, é o espetáculo. Arena, Campo Grande, o Birrezão, galera. Olha aí, mais um gol, né? Eu acredito que seja, vamos ver ali de quem foi o gol, é, vamos ver se foi mais um do Olímpia ou se a Juventus... Mais um, mais um do Olímpia, foi isso, Milson? Mais um do Olímpia? Hein? Ou foi só... Cartão Amarelo, para o jogador aí. Cartão Amarelo, grande, Milson. Olha a multidão, galera. O Birrezão, aqui em Campo Grande do Piauí. Olha a multidão, né, lotado, lotado. Grande Pedrinho, Pedrinho é o nome dele. Que é em Campo Grande, viu? Aqui é o futebol amador, sempre o digo...